Um salve da Black Seal a todos, é com muito prazer e muita honra que Black Seal Productions e Metal Maniac apresentam a vocês uma das bandas mais coach do cenário italiano e por que não dizer do cenário mundial, né? Um relançamento, um verdadeiro clássico, né? Essa banda aqui, ó, Death SS e In Death of Steve Sylvester. Formado em 1977, a banda trazia um heavy aí com uma certa influência do Doom, né? Influência trazida pelo seu primeiro, um dos primeiros, ou o primeiro guitarrista da banda, né? O Paul Chang, que logo um tempo depois saiu fora da banda, né? E a banda tomou um rumo mais direcionado ao rap com umas pitadas de speed até, né? Mostrando isso nesse álbum que estamos relançando, né? O In Death of Steve Sylvester. Logo após o Black Mass, outro clássico, poderoso, um álbum muito bom. E o Heavy Demons, que pra mim é o álbum mais heavy da banda, né? Passado o tempo, a banda tomou um rumo de sonoridade, colocando umas pitadas de influência de industrial. Não tirando a qualidade da banda, né? Que até hoje tem uns álbuns excelentes da banda, né? Mesmo nessa linha um pouco mais voltada pro industrial, né? Mas enfim, é uma baita banda aí, uma banda que realmente sou fã, né? É um relançamento. Um relançamento com o Slipcase, um relançamento muito bonito, né? E a contra-capa, né? A contra-capa, ó. A foto original, só que com o fundo preto, né? Já que segundo Steve Sylvester, né? A capa original da época, né? Essa aqui, ó. Esse fundo branco dessa capa, segundo Steve Sylvester, foi um erro da época, né? Um erro gráfico da época. E pedindo, então, né? Como em todos os seus outros relançamentos, né? Todas as outras versões desse álbum, essa parte branca já não existe, ela é preta, né? Tem somente mesmo no vinho da época, na versão da época, né? Na versão de 1988, né? E vou contar pra vocês uma breve história aqui de como conheci esse álbum, né? Que é uma, assim, só tenho ótimas recordações daquele tempo, né? A gente tava dando uma volta e tal, fomos fazer uma visita com um amigo nosso, um velho amigo nosso, o Jorge Nunes, lá do Itaí Paulista, Zona Leste de São Paulo. Atraso pra vocês, Jorge. E chegando na casa do Jorge, né? A gente tava numa turma e tal, inclusive o Afonso da Metal Maniac também tava com a gente. Chegando lá, me deparei com o 3 em um dele, e ao lado, aquela pancada de vinil. E logo na frente, o vinil me chamou muita atenção pela capa, lógico, né? Essa capa bizarra, com cara seminu, com crânios abaixo do seu pé, com aquela reverência do Baphomet. E me chamou muita atenção. Tira uma fitinha parte, aquelas fitinhas pretas da época, né? Uma pancada de gravação na fitinha, tava horrível a fita. Mas, enfim, o Jorge Nunes fez a gravação. Dois dias depois, eu tava indo buscar essa fita pra ouvir, né? E a gravação saiu horrível, né? A fita tava um caco. Mas, enfim, deu pra dar aquela sacada. E desde então, me apaixonei por essa banda. Então, pra mim é uma enorme satisfação, né? Tá relançando esse material, né? Pois eu jamais em minha vida pensei que um dia, algum selo, fosse fazer uma versão nacional desse álbum, né? E eu jamais imaginei que a gente estivesse à frente desse trabalho. Então, pra mim, é uma grande satisfação mesmo estar trazendo esse material pra todos, né? E pra vocês verem, naquele tempo era tudo mais difícil, né? Um tempo depois, eu acabei encontrando esse mesmo álbum, porque a gente corria atrás do material. Não ficava limitado somente em gravações, né? Como hoje, por exemplo, muitos aí ficam limitados a essas plataformas Diesel, Spotify, que me desculpe minha ignorância, mas eu nem manjo mexer nesses lances aí. Nessas plataformas. Porque, pra mim, o legal mesmo é você ter o material físico. Eu acho que você valoriza a banda, né? Tipo, você apoia a banda. Você apoia todo o trabalho tendo material original. Não essas plataformas aí, né? Mas, enfim, né? Isso aí já é uma outra história. Mas é isso aí. Então, eu indo lá pra galeria, né? Aqui em São Paulo. Não me recordo, né? Faz muito tempo depois de uns anos aí. E isso aconteceu aí no Mino Jorge, no meu amigo. Conhecer essa banda. Foi por volta de 92, 93. Não me recordo. Alguns anos depois, encontrei esse mesmo vinil, né? Não me recordo se na Hellion ou na Mutilation, mas encontrei esse vinil numa promoção, né? De vinil importado, né? Tava lá um DEF. Lembro até hoje do valor. Dez reais eu vinil. Então, já abracei, né? E vi um outro álbum que também me chamou a atenção, que eu não conhecia, né? Como disse, o conhecimento é que nem hoje que você vai lá no YouTube e vai, opa, conheço essa banda. Lógico que eu conheço. Mentira, conheceu ontem, né? Gravou toda a discografia e já é um fanático pela banda. Mas, enfim. Olhei e tal, vi aquele álbum. Vi que tinha umas músicas as mesmas que tinham em DEF, né? Eu olhei e falei, pô, mas o nome aqui é outro, né? Sylvester's Death, Corset Concert. Falei, porra, mano. Mas se trata da mesma banda. Depois de um tempo eu fiquei sabendo, né? Que devido ao nome DEFSS, né? Estavam associando com a SS nazista, né? Com a banda nazista. Coisa que também não tem nada a ver. Porque o SS, o DEFSS é Steve Sylvester, né? Só que também sei que também não durou muito tempo, né? E a banda retornou com o seu nome original DEFSS. Tanto é que você consegue encontrar a versão desse álbum Concert, Concert sem o nome Steve Sylvester, né? Com o nome DEFSS. Nesse aqui tem um bônus. Tem quatro faixas a mais, né? São a... Duas faixas, né? Do Black Widow Que é uma das bandas de cabeceira do Steve Sylvester. Mas é uma banda também preferida do Tony Iommi do Black Sabbath, né? Tem a Comitide Saba e a In Ancient Days do Black Widow. E a Zombie, né? Da demo, né? Da época da demo. E a Black Mummy no live, né? E é isso aí. Um álbum muito bem feito, né? Metal Maniac Black Seal Productions numa parceria. Em breve, espero que possamos trazer mais novidades até mesmo do DEFSS, né? Já que também estamos... A gente estamos trabalhando em outras bandas aí pra relançar e pra lançar também, né? E como adquirir esse material? A descrição segue no vídeo aí embaixo aí tem a descrição, né? Da Black Seal Productions e da Metal Maniac os contatos, né? Vocês podem estar assistindo esse material e muitos outros no site da descrição do vídeo, né? E pedir pra vocês o apoio de todos, né? Dê um like no nosso vídeo e se inscreva no canal. Isso aí é muito importante pra gente, né? Vou ficar muito grato. E vamos pro nosso vídeo aí mostrando toda a parte visual e de design da banda, né? Vou mostrar tudo aí pra vocês, né? Vamos... Vou dar a vinheta a vinheta pelo meu amigo feita pelo meu amigo Luiz Lozano grande brother sempre apoiando a nossa cena um verdadeiro guerreiro, viu? Agradeço a apoio de todos vocês. Um abraço Luiz tamo junto vamos pra vinheta Vamos! Uh! É queences, nós vamos! Não vai ficar nem melhor para nós nós temos isso quem deixaram as mortgou todas as mortgou não são o as mortgou ou as mortgou 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 O que é isso? 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 O que é isso?